Seu Palen Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro Eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Se não me dá Parei dois de Pernambuco Minha galera apaixonada Tem cerveja aí? O homem apaixonado não sempre fome Só sente cedo e capaz Se ele vem recorde Sim, 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 sim E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Sem gostar da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse rumo gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Sem gostar da conquista E agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse rumo gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Bandeira, paredão, empurra o rei da celeste Se bora, perguidão Tem cerveja aí Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chama de eu E eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou um arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chama de eu E eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou um arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Alô, Ingrid Neres Tem que ser Deixa aí Ih, tá gelada Vem, galera dos paredos Alô, Rinha Pedro Você não fez da última vez Só que dessa vez Eu vou dizer que não Eu vou dizer que não Essa música é pra tocar em todos os cabarets do Brasil Puxa, Big Joe É o rei da serença, menino Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Bracete Produções Atira, covarde É o rei da serença Chama e bota CDB Recordes Vamos embora Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Tem cerveja aí? E tá gelada? Ela não é rapariga É o rei da serença O mais novo que pouco dos paredões Tem cerveja aí? E tá gelada? Seu Fá Play O rei da serença Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora eu só trabalha Vendendo conteúdo por videochamada Ô prostituta Ô prostituta Ô prostituta E tá rei da serença E tá rei da serença E não tem sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua rapa E puxando o teu cabelo O homem apaixonado Não sei de fome Só sei de ser Não sei de produções Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora ela só trabalha Vendendo conteúdo por videochamada Ô prostituta Uma hora de modernidade Ô prostituta Trinta reais Sua desinuta é sacanagem Ô prostituta Uma hora de modernidade Ô prostituta Trinta reais Sua desinuta é sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua rapa E puxando o teu cabelo Troca estou e seu cabelo Íêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêyêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê抓í j Nancyoserードou лав überzeugdou transm, tu tribe do mesmo Que não tá mais comigo Só pra me magoar Ficou com o meu melhor amigo Você quase conseguiu Acabar comigo Planos e lembranças ao vento Foram jogados no lixo Agora eu quero ver o que você vai fazer Quando cair a ficha e você perceber Que ele não faz amor gostoso Como eu faço com você Quem é que vai levar café pra você na cama Sussurrar no seu ouvido, falar que te ama E é capaz de fazer qualquer loucura de amor com você Vai me procurar, eu sei Conheço suas histórias, eu já sei Só que dessa vez Eu vou dizer que não Vai me procurar, eu sei Como fez da última vez Só que dessa vez Eu vou dizer que não Eu vou dizer que não E agora eu quero ver o que você vai fazer Quando cair a ficha e você perceber Que ele não faz amor gostoso Como eu faço com você Quem é que vai levar café pra você na cama Quem é que vai levar café pra você na cama Eu vou dizer que não Eu vou dizer que não Eu vou dizer que não Quem é que vai levar café pra você na cama Quem perdeu que chora Seu Farley Seu Farley O rei da celeste Eu vou dizer que não Eu vou dizer que não E tem mais uma chance Que eu quero te provar E como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços Que volta, amor Que volta, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Que volta, amor Eu sinto falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Paredão do Pio Paredão do Pio O rei da celeste vai Paredão abusada Paredão trevida Chão da bola Chão da bola Olha o meu desejo vai Olha o meu desejo Olha o meu desejo Olha o meu desejo A F de Liguações História o rei da celeste Vai, mamãe, vai Tem cerveja aí? Tá gelada? Olha o meu desejo Música Não sei o que que eu faço Sem seu amor Meu bem Estou sozinho Eu preciso de você Preciso de você Música Me dê mais uma chance Eu quero te provar Música Como você pode me dar seu amor Música Música Ciúmes que me fez Música 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 É o rei da cereça, menino O pipoco dos paredões Bem cedo, veja aí Paredão cançando, velho Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Tem cerveja aí? Mas foi só a porta feita Pra morar minha cabeça A sua boca valeu preto Pra perder o sossego que eu tinha A lua até mexeu o mar Pra não ficar de vela Os quadros feridos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Seu Farley, o rei da seresta Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor E eu só quero uma noite de amor A lua até mexeu o mar Pra não ficar de vela Os quadros feridos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela CDB Recordes Puxa, Big Joe Pare, tampadeiro Pare, tá estressado A galera de pôr seguro Empurra o rei da seresta Vai, papá Tem cerveja aí? A galera do Série 2 Aô, mulher do cabelo comprido Maior que o seu cabelo É o chifre do seu marido Oh, oh, oh Siem, vale, o rei da seresta E eu que caindo no cavalo É não te diria Oh, morena, saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber Na seresta, lembrando de você Saudade da porra do meu coração Oh, sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota, sem tu, minha vida Oi, que saudade da bexiga Tem cerveja aí? E tá gelada? Oh, volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Oh, volta, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta Bracete Produções Por apaixonado não sente fome Só sente ser de mim Saudade da porra do meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota, sem você, minha vida Oh, que saudade da bexiga Oh, volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta, volta pro seu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Vem volta, volta Oh, volta, volta pro teu vaqueiro Volta a volta pro teu galeiro Aô, mulher me joga no coxu, me chama de sal grosso Me lave, sabaca, pode beber É sensacional, o jeito que ela faz com mim é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá meu neném Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de um neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, neném Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de um neném Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de um neném Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de um neném Alô, Piba, Alô, Idabona, Alô, Os Varedões Chama na bota, Alô, Formiga, Cez Moral de Santa Luzia, Varedões, Anacaju Chama na bota, lá Pra Cintiproduções Alô, Pobastano Sérgio Iguena Chama na bota, lá Vem cerveja aí Alô, Piba, Imperador Silvá, Leio, o Rei da Serestão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito, pavada, carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito, pavada, carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado Cabelo alisado Sabe bem o que quer Tem um tom, um gemido safado Jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda com jeito seduzente Com um olhar indecente Sente o perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela eu boto o pé Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito, pavada, carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado Cabelo alisado Sabe bem o que quer Tem um tom, um gemido safado Jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda com jeito seduzente Com um olhar indecente Um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela eu boto o pé Ela é linda A F Divulgações, Rússia da Mídia E o Chico C10 Estoura o Rei da Serenha, papai Fala, Chico C10 Chão na bota, lá É o Rei da Serenha, seu menino Duas da manhã, cabeça baixa, pensamento né Minha vida é resumida em dicotina e gelas Só restou sequela Caí a prova que eu não esqueci Daqui o estrago que cê fez em mim Eu sou a prova viva Que o amor mata sim Dependente emocional Totalmente de você No pulmão, tem fumaça, figa do cachaça E no coração resquício de você Dependente emocional Totalmente de você No pulmão, tem fumaça, figa do cachaça E no coração resquício de você Tem cerveja aí E tá gelada Pode ver Silvão, o Rei da Serenha Duas da manhã, cabeça baixa, pensamento né Minha vida é resumida em dicotina e gelas Só restou sequela Caí a prova que eu não esqueci Daqui o estrago que cê fez em mim Eu sou a prova viva Que o amor mata sim Dependente emocional Totalmente de você No pulmão, tem fumaça, figa do cachaça E no coração resquício de você Dependente emocional Totalmente de você No pulmão, tem fumaça, figa do cachaça E no coração resquício de você Atira, comando É o Rei da Serenha CD 2.0 Pega a leque com o bielo que deu Chama na volta, vai Paredinha Júnior Mato Bracinho de Produções E por o Rei da Serenha Temos de um Hoje eu saio de casa cruzando o meu seito É dia de jogo É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido, pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Ô rosa, diz Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora É o Rei da Serenha, menina Chama na volta, vai Bracinho de Produções Que que é isso, mamãe? Hoje eu saio de casa cruzando o meu seito É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora Seu Farley Vem cerveja aí E tá gelada? Ela liga pras amigas Desmarcando a balada Desmarcando a balada Disse que hoje tá ó Tá muito cansada Vai ficar em casa Só não fala Só não fala que eu tô aqui agora Na sua cama Beijando a sua boca Tirando a sua roupa Online eu sou o ex que ela odeia Mas em off eu sou o ex que ela ama Fala Fala pra todo mundo que já me esqueceu Só não fala que seu off sou eu Só não fala que seu off sou eu Fala pra todo mundo que já me esqueceu Só não fala que seu off sou eu Só não fala que seu off sou eu Sou eu Ela liga pras amigas Desmarcando a balada Disse que hoje tá ó Tá muito cansada Vai ficar em casa Só não fala que eu tô aqui agora Na sua cama Beijando a sua boca Tirando a sua roupa Online eu sou o ex que ela odeia Mas em off eu sou o ex que ela ama Olha pra todo mundo que já me esqueceu Só não fala que seu off sou eu Só não fala que seu off sou eu Sou eu Fala pra todo mundo que já me esqueceu Só não fala que seu off sou eu Só não fala que seu off sou eu Sou eu Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Que é que sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo mulher Divana 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 Matiu danado Essa galera é o que? H menor Erra é o mano Foi eu que errei O perdão O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Comigo vai Divana Mate o danado Essa galera é o que? É o caminho Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixou sentir você perto de mim Um amor Que foi rever você Divana Divana Mate o danado Dixi H menor 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 Silvarley O rei da celeste Lima Tchau